Esse cliente chegou querendo que eu trocasse o reto em toda a haste da embreagem e queria pagar apenas 30 reais. Eu falei pra ele, acompanha esse trabalho comigo até o final e você vai me falar se é só apenas 30 reais mesmo. Se for 30 reais, não tem problema, pode me pagar os 30 reais que você tá me propondo. Então já fui removendo o escapamento, removendo o estribo, tem que remover o estribo porque eu não vou amassar a proteção pra arrancar uma tampa da embreagem. Pode até ser que quebre a proteçãozinha aí, né? Já tem que fazer a limpeza também da tampa da embreagem, pra quê? Pra não cair sujeira. Se caso cair sujeira dentro do motor, vai gerar mais mão de obra pra mim. Eu já faço logo a limpeza pra quando eu tirar não precisar ter esse cuidado. Já tiro e tá tudo limpo. Já removendo os parafusos, por que que tem que tirar a tampa da embreagem? Porque há duas travas por dentro, tem uma travinha que assona a embreagem e tem a outra travazinha. Eu já olhei também a tela, né? A tela tava bastante suja, removi essa trava e a outra tirei a arte aí. E o retentou. No final das contas, ele me pagou 70 e nós bebimos uma coca junto.